Música Nossa, que linda Fechada, né? Uhum Vou filmar Tem um taradão lá atrás Eu tô filmando que saiu a palavra taradão Nossa, eu não me calmar Se eu soubesse com a minha parede tremenda Agora eu não tenho noção Depois eu tiro as nossas falas Coloco um rock bravo Oh, yeah, yeah, yeah Não, eu tiro, eu coloco música Ah, mas você tá filmando Eu tiro foto e filmo ao mesmo tempo Ah, legal Só que eu não